De localização privilegiada, há segurança para os moradores. São muitas ofertas atraentes no mercado de luxo para um público exigente. Mas e o lazer? Será que ele significa muito na venda de um imóvel de luxo? Começou lançando um prédio com sete itens de lazer, cinco, né? O outro veio, opa, nove, dez e assim foi. Passou para 15, 20, então a questão não é quantitativa. A questão é qualitativa. Fugir do tradicional é a estratégia de construtoras que vão além do alto padrão. O primeiro home resort do Espírito Santo, localizado em Joque de Itaparica, promete o ápice do lazer dentro de um só condomínio. Seria comum viver de férias dentro da vida real. Lazer útil. O que você pode construir e que faça, te dar uma remuneração diária. Para que você, ao final do dia, depois de um cansaço, um dia de compromissos, você consiga relaxar. O terreno está em obras com mais de 20 mil metros quadrados de espaço para lazer. No luxo, fugir do óbvio é regra. Além das tradicionais piscinas, salões de eventos e quadras esportivas, é preciso mostrar ao cliente que academias, restaurantes, adegas, salões de beleza e parques privativos são atrativos para uma vida com o pé no freio. Quando a gente fala de saúde mental e emocional, a gente está falando de equilíbrio. E as organizações e as pessoas têm que equilibrar trabalho com lazer, com família e com vida pessoal. Ter acesso na porta de casa a uma estrutura que fornece descanso, distração e diversão é poupar tempo. E tempo, você já sabe, é dinheiro. Para o Rodrigo, torres altas como essa, que terá 50 andares, também são opção para construir espaços de lazer mais criativos e necessários ao público alto padrão. O Tádio, eu ocupo com as torres quase 11% da área total, o resto é livre. O resto é lago circulando, é verde, áreas de lazer ao tempo. Você pegando sol, você podendo fazer cúper dentro do seu empreendimento. Cada um se diverte como gosta e como pode. Para muitos, apenas se sentar em um banquinho e sentir a paz da natureza em um local arborizado é o necessário para recarregar as energias e encarar a rotina corrida lá fora. A psicóloga ainda destaca que a distração e o lazer são elementos fundamentais para a produtividade. Mas no mundo business, muitos empresários são engolidos pelo trabalho e esquecem do principal, cuidar da mente. Essa pessoa não entendeu até agora que para ela trabalhar, ser produtiva, ela precisa parar, amolar os machados, respirar fundo para ela ter energia, para ela ter pó, para ela ter combustível. Ela realmente não está entendendo que isso está impactando na carreira dela, no trabalho dela, na empregabilidade dela. Legenda Adriana Zanotto